A família retornava de Rondonópolis quando no início da Serra da Petrovina o motorista perdeu o controle em uma curva, saiu da pista e colidiu violentamente em uma árvore. Com forte impacto, o motor foi arrancado, parando a aproximadamente 10 metros do local do acidente. As vítimas, que são maqui de autogarças, não usavam cinto de segurança e ficaram presas às ferragens. No veículo estavam José Carlos Pelito, sua esposa Delcélia Regina da Silva, servidora pública, e a filha Regiane Alves de Carvalho. Todos morreram. O município decretou três dias de luta oficial.